Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo, ela rebola você Isso aqui já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar Você sabe que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com bode a azer Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Seu teu revolu gostoso, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar Certo, 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 tu foi sentando pro lugar Tu foi sentando pro lugar Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brigar É que você tá em outro lugar Quem mandou você brigar Eu tô sentando em outro lugar S дня, sera, 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 sera Oi, tudo bem? Obrigada, gente!